Capítulo das Esteiras 2014 Irmãos e Menores no Nosso Tempo Estimados irmãos e irmãs, paz e bem! Hoje, 23 de setembro, com a celebração eucarística presidida pelo nosso ministro provincial, Frei Fidêncio Fambomeu, iniciamos o nosso Capítulo das Esteiras nas Dependências do Seminário de Agudos, em São Paulo. Mais de 200 frades da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil se fazem presentes para celebrar o dom da vocação na fraternidade, na minoridade e na atualidade. Desde sexta-feira, o Jardim de Deus em Agudos foi acolhendo os postulantes e frades para o Capítulo das Esteiras. Irmãos e Menores no Nosso Tempo Irmãos e Menores no Nosso Tempo é o tema proposto para o Capítulo Geral da Ordem dos Frades Menores e que também guiará este nosso Capítulo das Esteiras. Queridos confrados, postuladores, se nesse dia, o primeiro dia do Capítulo das Esteiras, desejamos evidenciar o ser humano, o ser fraternidade, como núcleo fundamental do nosso carisma. Também a Palavra de Deus que acabamos de ouvir no Evangelho vem ao nosso encontro para dizermos que somos verdadeiramente irmãos quando juntos, reunidos em torno do mesmo Senhor e Mestre, nos dispomos a ouvir a Palavra de Deus e a colocá-la em prática. Após a missa, pudemos ouvir e refletir sobre três exposições acerca dos seguintes temas Frades entre nós, entre as criaturas e em estado permanente de missão. Nesta alegria de irmãos, pela tarde, fizemos uma partilha em equipe acerca de nossa vida fraterna e o modo de sermos mais proféticos em nossa consagração. E para encerrar, fechamos a tarde com o esporte, num dia de sol lindo e cheio de vida. Na oração da noite, uma surpresa. Foram anunciados os nomes de onze jovens Frades aprovados para a realização da chamada profissão solene, que é promessa de viver por toda a vida na ordem franciscana, os votos de pobreza, obediência e castidade. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos e vamos fazer de todo o coração.